Se você trabalha como afiliado, produtor, faz dropshipper, tem uma loja virtual, não importa. Emitir nota fiscal é fundamental e obrigatório para a sua empresa. E muitas das vezes, emitir essas notas fiscais de forma manual fica completamente inviável. E para isso a gente tem o E-Notas, que é justamente um emissor de nota fiscal automática. Mas será que o E-Notas realmente vale a pena? Será que o E-Notas funciona? Nesse vídeo eu vou te mostrar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o E-Notas. E-Notas é um emissor de notas fiscais automáticas, é uma das plataformas mais conhecidas do mercado. E hoje eu vou te falar se o E-Notas é bom, se o E-Notas funciona, se ele realmente vale a pena e exatamente como é a plataforma por dentro. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no meu canal e vai me seguir lá no meu Instagram, porque eu posto muita coisa bacana por lá também, beleza? Sem enrolar, só bora para a tela do meu notebook que eu vou te mostrar aqui tudo o que você precisa saber. Então beleza, aqui a gente está no site do E-Notas aqui, certo? E basicamente o que é o E-Notas? O E-Notas é um emissor de nota fiscal automática. Significa que você não precisa mais se preocupar com absolutamente nada, depois que ele está tudo configurado, tudo certinho, porque as suas notas fiscais vão ser emitidas de forma automática. E o mais legal de tudo é que ele faz integração com a Hotmart, com a Monetize, com a E2, com a Shopify, com diversas outras plataformas. Você faz a configuração tudo bonitinho, tudo certinho lá, eu vou te mostrar aqui. E aí a partir desse momento ele já começa a emitir nota fiscal para você de forma automática, beleza? Aqui tem algumas empresas que emitem as notas fiscais através do E-Notas. Só para você ter uma ideia, o Gustavo Cerbasi, um dos grandes nomes do mercado aí na área financeira, a Lead Lovers, tem aqui também o Fórmula de Lançamento, tem o Viver de Blog, o Mipope, o Whindersson Nunes, a Ana Maria Braga, Fábio Castel. Todas essas empresas que você está vendo aqui utilizam o E-Notas. Então sem dúvidas nenhuma o E-Notas é sim muito confiável e ele presta ali um excelente serviço, certo? Mas vamos avaliar mais aqui, eu vou te mostrar como que ele funciona, beleza? Basicamente através do E-Notas você pode contratar o E-Notas Emissor, que é quando você faz a integração com o Gateway de Pagamento. Por exemplo, você faz vendas ali como afiliado na Monetize, na E2, através do Paypal, não precisa ser como afiliado, mas você faz vendas em alguma dessas plataformas. Com o E-Notas você consegue fazer a integração com essas plataformas e aí quando cai uma venda lá nessas plataformas, já emite uma nota fiscal de forma automática. E também tem aqui o E-Notas Gateway. No caso do E-Notas Gateway aqui, é se você utiliza um software próprio. Aluna, eu tenho o meu próprio sistema aqui, eu não utilizo essas plataformas aí para receber o meu dinheiro aqui, eu consigo utilizar o E-Notas? Consegue, porque você pode utilizar o E-Notas Gateway aqui e utilizar a sua própria plataforma que você desenvolveu para receber o pagamento dos clientes. Mesmo assim você consegue utilizar o E-Notas e emitir notas fiscais, beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui o E-Notas por dentro. Essa aqui é a área inicial do E-Notas. Aqui é o dashboard, quando você abre ali o painel do E-Notas, você vai se deparar com esse dashboard aqui. O que significa isso? Isso aqui mostra a quantidade de vendas que você fez ali e você consegue ultrar por semana, por canais de venda. Por exemplo, eu quero saber quantas vendas que eu fiz somente na Hotmart. Então você consegue saber absolutamente tudo isso, beleza? Aqui é a quantidade de notas fiscais que já estão completas e a quantidade do valor com as notas fiscais emitidas. Um detalhe bem importante é que você consegue configurar a partir de quantos dias depois da compra que você vai emitir aquela nota fiscal. Por exemplo, lá você vende ali através da E-Dus, aqui no E-Notas você pode configurar para que suas notas fiscais sejam emitidas após 30 dias ali da compra. Porque já vai ter passado o período de garantia, já vai ter passado ali o período com que o seu cliente pode pedir reembolso ali através do próprio cartão de crédito. E em relação a isso você não vai ter problema porque você já faz a configuração tudo certinho. Aqui em vendas, o painel vai te mostrar ali todas as vendas que você fez. Ele inclusive mostra aqui o valor total, aqui nesse caso está em garantia, qual que foi o canal. Nesse caso aqui a nota fiscal ainda está pendente. Você pode filtrar ali por este mês, pelas vendas do mês passado, pelas vendas da semana. Você pode colocar o intervalo que você quiser. Aqui também tem as vendas que ainda estão em aberto, realizada, completa. Você pode ver pelos produtos, certo? Então você pode escolher o produto específico e mostrar somente as vendas que foram feitas daquele produto, beleza? Aqui em gerenciar em clientes, você basicamente vai ter todas as informações ali dos seus clientes. Aqui mostra ali a quantidade da movimentação, né? É o valor do produto que aquele cliente comprou. Aqui vai mostrar o nome do cliente, o e-mail e aqui o documento. Vai estar aparecendo algumas informações borradas para você. Justamente porque eu não posso te mostrar esses dados dos clientes que são pessoais. Mas você consegue ver absolutamente tudo aqui no Enotas. Outra coisa bem importante é que você consegue ver os produtos, certo? Que você está vendendo. Então aqui é interessante porque quando você faz uma venda como produtor, ele vai mostrar aqui, por exemplo, Hotmart. Beleza, aqui é uma venda como produtor. Aqui é uma venda que foi feita na Hotmart como afiliado. Então aqui eu fiz uma venda na Hotmart vendendo como afiliado e ele já te mostra tudo certinho e inclusive dá para você filtrar tudo certinho aqui. Agora uma das coisas mais importantes do Enotas é justamente aqui em Apps, que é onde você faz a integração ali com o canal de venda. Lembrando que com o Enotas você já consegue fazer a integração lá com a prefeitura. Então em relação a isso você não vai ter problema nenhum. E você também faz a integração com o canal de venda. Aluna, quais que são os canais de vendas que a Enota aceita? Ela tem aqui a Hotmart, tem aqui a Yugi também, o Boleto Simples, tem o PagSeguro, o Moip, tem aqui o Moip Marketplace também, tem o Paypal aqui também. Muita gente faz vendas ali através do Paypal. Tem a Eduz, tem a Monetize, tem esse Vind aqui, tem esse Samba Play, tem a Shopify também que muita gente utiliza. Então praticamente para tudo que você precisar vai ter aqui a integração. Para voltar basta você clicar nesse X aqui e aqui vai ter os dados da empresa. Eu já utilizo o Enotas há um tempo e eu posso te afirmar que sim, vale muito a pena. O suporte deles é simplesmente incrível. Não dá problema, dificilmente vai dar problema. Eu particularmente nunca tive problema com o Enotas. E é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial para você contratar o Enotas. E através desse link você vai ganhar alguns dos meus super bônus exclusivos. Só para você ter uma ideia, não sei se você trabalha aqui na internet como afiliado, como produtor, mas eu trabalho e dentro desses bônus eu mostro lá algumas sacadas, dicas e estratégias pessoais que eu utilizo no meu negócio e basicamente dobrou, triplicou aí o meu faturamento. Inclusive em um desses bônus eu mostro como que você pode ser mais persuasivo. Eu aprendi isso fazendo muitos cursos, muitas mentorias e eu passo exatamente tudo isso lá nos meus bônus. Então se você tem interesse em contratar o Enotas, basta clicar no link que está na descrição que você já vai ganhar os meus super bônus exclusivos, beleza? Vale muito a pena. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, porque assim você não perde mais absolutamente nada que eu postar aqui na internet. Aqui eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas online, tudo o que você precisa saber. Meu nome é Luan César, não esquece, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri